Boa tarde, Almiru. Boa tarde, Daniel. Prazer grande ter o pessoal da Escola Técnica aqui comigo. É um prazer nosso estar aqui com você e principalmente participar de um programa deste nível, um programa conduzido de forma muito inteligente. Muito obrigada. De competência e para nós da escola é uma honra imensa. Muito obrigada. Me diga uma coisa, Almiru, o que é o Semedec? Bom, Semadec... Semadec, né? Semadec. Olha aqui, botaram Semedec. É a abreviatura de uma semana artística, esportiva e cultural. Essa semana ela já é a sétima. Já faz parte, já é uma tradição da escola. Desde 1987 e nós realizamos esse encontro com os nossos alunos, com a participação de professores, funcionários e a comunidade em geral. E qual o objetivo? Ela está alguma coisa ligada ao Estatuto do Jovem, que saiu agora, ou não? Exatamente. Faz parte, a partir desse ano, da Semana Nacional do Jovem, instituída recentemente pelo presidente Itamar Franco. Itamar Franco. Mas, ela já se realizava há vários anos, como nós já explicamos, desde 1987. E vem exatamente, tem um objetivo muito amplo. Você sabe, melhor do que ninguém, que vivemos uma sociedade em profunda transformação. Uma sociedade marcada pela multimídia, pela tela azul, pela interatividade, pelo computador, pelos novos materiais, pela biotecnologia. Então, é um mundo que atrai muito o jovem, que lhe prende muito. Então, a escola, para, digamos, competir, no bom sentido, com a tela azul, precisa tornar um ambiente agradável, interessante para o aluno. E é nesse sentido que nós estamos, há sete anos, realizando essa Semadec. Buscando também, oportunizar o aluno, uma espécie de catarse coletiva, onde eles põem para fora a sua agressividade em forma de trabalhos artísticos, literários, culturais, através do discurso. E, assim, o aluno, com o professor, com o funcionário, com a comunidade, ele põe para fora tudo aquilo que ele preparou durante o ano. Desde o início do ano, que as turmas, os cursos, vão preparando os seus trabalhos, e, durante essa semana, eles apresentam para o público e promovem essa interação. Além do mais, além do que, a escola procura também formar o cidadão completo. Ela ali é a educação técnica, a educação geral. Profissionalizar mesmo, né? Profissionalizar no sentido amplo, quer dizer, não é apenas informar, mas formar, ou seja, instrumentalizar os alunos para que eles possam resolver problemas e dominar processos. Essa é a visão que nós temos da educação moderna, contemporânea, desse mundo marcado por uma nova lógica, por uma nova ordem, que é a lógica eletrônica dos chips. Então... Pelo lençol tecnológico que envolve... Exatamente. Então, a escola tem que fazer frente a isso e se tornar interessante. Uma escola de qualidade. A escola de qualidade, segundo a nossa concepção, é aquela que cria um ambiente agradável para o aluno. É aquela em que os professores ensinam temas úteis, que têm utilidade realmente, e que acham uma integração, um clima de amizade entre o professor e o aluno. É isso que nós temos perseguido na escola e temos feito todo um esforço, toda uma determinação para que possamos integrar mais e tornar o aluno nosso mais participativo. Muito bem. Você sabe quantos cursos existem na escola? O curso técnico é claro que sabe, né? Bom, nós temos sete cursos. Temos o curso de estradas, o curso de edificações e o curso de saneamento, na área de construção civil. Além do mais, temos o curso de eletrônica e eletrotécnica, o curso de mecânica e, recentemente, a partir desse ano, estamos com o curso de processamento de dados. São sete cursos, portanto. Muito bem. E quanto à programação de hoje, sexta-feira, ainda é festa na escola técnica, né? Ah, sim, não há dúvida. Desde a sexta-feira passada, desde o dia 17, que a escola está em efervescência. Chegando em sua independência, qualquer pessoa poderá admirar e constatar a movimentação dos alunos, das pessoas em geral, inclusive a própria comunidade do bairro Jaguari participa ativamente da escola, em suas programações e, dessa forma, nós já tivemos vários eventos. Iniciamos com o desfile, que foi realizado na Avenida 1º de Maio, porque essa semana tem crescido muito e tem extrapolado até os muros da escola. Então tivemos que fazer o desfile na Avenida 1º de Maio, com a participação de um público incalculável. Veio até uma banda muito interessante, Católica do Rocha, né? Ah, sim, tivemos também a participação das bandas e fanfás, que foi no domingo, foi um espetáculo realmente imperdível. Depois tivemos a apresentação de grupos de dança, no domingo, tivemos também a presença e a participação de grupos de corais, houve um encontro de corais de várias instituições religiosas, com a presença de pessoas da comunidade, da região, da área. Tivemos também uma feira, abertura de uma feira de ciências, onde os alunos expõem todos os seus trabalhos na área de ciência. Tivemos uma feira de livro, que também foi já aberta, uma exposição escola-empresa. Então é um ambiente, assim, muito agradável, os alunos estão numa interação total, perfeita. Total, é. Hoje nós teremos, como você perguntou, nós teremos o ponto culminante, que é o Festival do Intérprete da Música Popular Brasileira. Então os cursos se apresentarão através de seus conjuntos e estabelecerá-se lá uma competição muito interessante, uma competição que vai enaltecer, nunca é para separar as pessoas, né? Claro. E os cursos estão competindo muito para as suas apresentações. Então vai ser realmente muito interessante e esperamos contar com o público em geral, lá no ginásio, a partir das 19h. Sim. Sim.